E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Maurício, o Doce em Clube de UFC galera E bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos comentar sobre os zagueiros no Vasco da Gama O Vasco tinha acertado a contratação de um zagueiro jovem argentino que chegaria do News & Boys, o Ian Glavinovich Bom zagueiro, jovem com muito potencial e margem de crescimento Mas o Vasco não conseguiu obter toda a documentação do atleta antes de meia noite para conseguir concluir a transação E a negociação acabou melando, ele não jogará mais no Vasco O jogador com certeza está muito frustrado por não ter conseguido vir para um clube grande do futebol brasileiro Ele sabe que era uma possibilidade muito boa para abrir portas para ele até mesmo para um futebol europeu em um futuro mais próximo E a negociação acabou não sendo concluída Existem informações de que o Vasco tentou que a negociação fosse concluída e não deu certo Por conta de mudanças no contrato do News & Boys, que eles não mandaram a documentação completa Já segundo o News & Boys, é ao contrário, foi o Vasco que vacilou na negociação Que não viu o contrato a tempo do jogador assinar Eles enviaram um contrato sem a assinatura do jogador, o documento online E o que interessa é que ele não jogará mais no Vasco, pelo menos agora em 2024 Quem sabe em 2025 não volte a negociar, algo do tipo Mas em 2024 não jogará mais no Vasco E agora só existem 3 opções de zagueiros, no meu modo de ver, de jogadores que estão livres no mercado para a zaga Que vão acrescentar algo para o Vasco Fora esses nomes, é melhor você nem contratar, porque você vai encher a sua folha salarial Vai fazer um contrato até longo com o jogador, que vai chegar e não vai acrescentar em nada A nossa realidade é cruel João Vitor suspenso no Campeonato Brasileiro e suspenso na Copa do Brasil Na Copa do Brasil, safadeza do juiz que expulsou o João Vitor sem fazer nada contra o Atlético Paranaense E nos desfalcou no jogo de volta E a nossa realidade é o Léo Léo Pelé titular contra o Atlético Paranaense Lá na Liga Arena Um jogo dificílimo e jogo que pode decidir a vida do Vasco na Copa do Brasil É uma chance real de título que o Vasco tem E pode correr o risco de deixar tudo a perder por conta de uma falha do Léo Tomara que não, tomara que Deus guie ele Que ele consiga fazer uma grande partida Enquanto o Flamengo também no Campeonato Brasileiro Só temos o Léo ali pra jogar na zaga ao lado do Michael Até porque o Robert Rurras é um zagueiro completamente incompetente também O menino Lincoln é a fogueira a colocar ele Não sei como ele está treinando Se tem condições de iniciar uma partida do Vasco Dois jogos tão pesados como são nessa sequência Atlético Paranaense e o Flamengo Então a nossa situação é complicada Mas dá pra resolver Existem esses três nomes que eu vou falar agora pra vocês Que resolveriam o problema da zaga do Vasco Esses três nomes são o primeiro O zagueiro alemão Max Hummels Jogador que está livre no mercado, sem contrato Última temporada ele jogou pelo Borussia Dortmund Inclusive chegou na final da UEFA Champions League Fez um grande jogo, vinha anulando o Vinícius Júnior até certo ponto da partida E o Hummels é muito bom zagueiro O que o Thiago Silva faz hoje no Fluminense Consertando o sistema defensivo do Fluminense O Hummels seria capaz de fazer no Vasco Ele é até mais novo, mais jovem É um zagueiro que não tem a mesma velocidade que já teve outra hora Mas é um jogador muito, muito bom tecnicamente E chegaria a assumir a faga titular do Vasco fácil O negócio é Negociação seria muito difícil Muito, muito, muito difícil mesmo Nem sei se existe possibilidade que essa negociação acontecer Mas é um zagueiro que chegaria e mudaria o nível da zaga do Vasco completamente Jogador fora de série, extra-classe Apesar da idade, 35 anos, é muito bom zagueiro O Hummels e não tem histórico de lesões A última temporada dele foi boa pelo Borussia Dortmund O segundo zagueiro que poderia chegar e acrescentar ao time do Vasco É Joel Matip que também está livre no mercado A última temporada dele foi pelo Liverpool É muito bom zagueiro, eu acompanho os jogos do Liverpool Jogador com muita capacidade de ajudar a construir o jogo Muito, muito bom no jogo aéreo Não tem tanta velocidade Mas é mestre em posicionamento Tem somente 33 anos de idade Além da dificuldade que teria para você contratar o Matip Que é um jogador caro É um jogador que você teria que convencer a vir ao futebol brasileiro Está livre no mercado, sem contrato O Matip é um jogador que teve alguns problemas com lesões Nas últimas temporadas Lesões crônicas Mas dentro de campo É muito bom zagueiro Eu poderia te garantir que era titular absoluto do Vasco Ele varia muito o nível da nossa zaga Jogador muito bom tecnicamente Ótimo posicionamento E pelo alto também impecável Só que é aquilo Muito difícil de se concretizar a negociação Se o Vasco quisesse abrir negociação com ele Não sei E a última possibilidade Zagueiro que chegaria para jogar no Vasco Que solucionaria o nosso problema da zaga É o Sérgio Ramos Outro zagueiro que tem 38 Esse que tem 38 anos de idade É um zagueiro por nem Nem preciso apresentar para vocês Quem é Sérgio Ramos Todo mundo conhece Zagueiro extra classe É um absurdo de zagueiro E o grande problema também Seria convencer a vir ao futebol brasileiro Questão salarial deles Todos muito alto O salário que eles ganham Mas foram as últimas três opções Que sobraram para o Vasco No mercado de transferências Se o Pedrinho quiser salvar a temporada do Vasco Pelo menos um desses caras teria que vir Fora isso Eu analisei os nomes que estão livres no mercado São jogadores que são do mesmo nível Dos que a gente já tem Ou jogadores bichados Jogadores que não chegariam e acrescentariam ao Vasco Então é complicada a nossa situação Essas são as três opções que saltam aos olhos Quando você vai analisar os jogadores Que são zagueiros que estão livres no mercado Que poderiam jogar no Vasco De resto não vejo nenhum nome que chega para jogar no Vasco E acrescentar Mas eu quero saber também a opinião de vocês Qual desses três nomes que eu apresentei aqui Você queria ver no Vasco O Vasco busca a contratação ainda de um zagueiro Analisa nomes livres no mercado Com certeza pode até tentar uma negociação Com esses nomes que eu apresentei para vocês Mas são todos nomes muito difíceis Se o Vasco acertasse com qualquer um deles Me surpreenderia a força do Vasco no mercado A nossa situação é muito complicada em relação ao sistema defensivo Nós precisávamos na verdade Era ali de pelo menos dois zagueiros Não chegou nenhum O Vasco foi muito lento nas negociações Viu a janela fechando e não resolveu nada E também tem somente seis dias Para você contratar um desses nomes livres no mercado Porque a partir do dia 9 de setembro Você não pode mais descrever nenhum jogador E aí fechou de vez Independente se está livre no mercado ou não Tem alguns outros nomes livres no mercado Como o zagueiro Marlon Que saiu do Fluminense Um zagueiro bichado E que tecnicamente falando é muito ruim Não serve para o Vasco Mas comenta aí embaixo o vídeo de vocês Sobre isso tudo Esse é o nosso vídeo de hoje Abração do Francisco Fui! 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 E aí